Duvido você fazer uma arte abstrata. Ok, eu aceito o seu desafio, então vem comigo enquanto eu falo um pouquinho sobre esse estilo de arte que muita gente não gosta. Alguma vez você já escutou uma música que mesmo sem entender a letra, você gostou dela? E às vezes pode até ser que você decide pesquisar a letra e descobre que a música tá falando sobre uma capivara comendo banana. E é aí que às vezes você pensa, nossa, essa música é tão boa, mas a letra é uma bosta. Mas, geralmente, nós gostamos de uma música por causa do sentimento que ela nos causa. E tudo isso que eu falei é um paralelo com a arte abstrata. É um estilo de arte que não tem a ver com o significado, ou o que é, ou o que não é. É um estilo de arte que tem a ver apenas com sentimentos.